Onde tem cerveja Hoje eu tô comendo água Onde tem cerveja Eu tô vendo Onde tem cachaça Eu quero tomar Larguei minha mulher E arrumei essa sucata Hoje eu tô comendo água 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 O homem tem duas vidas Quando cacha, perde uma Tem uns que curte o povo Tem outros que curte nada Tem uns que vira quente Tem eu Não quero saber de nada Hoje eu tô comendo água 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 Eu não quero nem saber Quem pintou o céu de azul Eu não quero nem saber Quem inverno sou barata Eu não quero nem saber Quem botou peito em vaca Eu não quero tomar leite Porque eu tô comendo água Hoje 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 eu tô comendo água O homem tem duas vidas Quando cacha, perde uma Tem uns que curte o povo Tem outros que curte nada Tem uns que vira quente Tem eu Não quero saber de nada Hoje eu tô comendo água 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 Eu não quero nem saber Quem pintou o céu de azul Eu não quero nem saber Quem inverno sou barata Eu não quero nem saber Quem botou peito em vaca Eu não quero tomar leite Porque eu tô comendo água Hoje eu tô comendo água Se bora comer, ó, me balançar Segura Ei moçada, vamos arrochar Vamos balançar Segura seu robôzinho, é só alegria O amor me deu fora, não quer mais ficar comigo Me chungo, mandou embora, vá ficar com seus amigos Toda noite você sai pra comer água e esquece que é casado E quando chega com um barco de cachaça, deita e vira pro seu lado Quando eu quero você diz que não me quer Quando você quer eu digo vou arranjar outra mulher É um vai e vem, é um vem e vai Quando eu saio ela chega, quando eu chego ela sai É um sai e entra, é um entra e sai Se continua desse jeito vou sair não volto mais É um vai e vem, é um vem e vai Quando eu saio ela chega, quando eu chego ela sai É um sai e entra, é um entra e sai Se continua desse jeito vou sair não volto mais Ei galera, senhora dança Se brigar com a mulher, vamos arrochar que eu tô me jovem Meu amor me deu fora, não quer mais ficar comigo Me chungo, mandou embora, vá ficar com seus amigos Toda noite você sai pra comer água e esquece que é casado E quando chega com um barco de cachaça, deita e vira pro seu lado Quando eu quero você diz que não me quer Quando você quer eu digo vou arranjar outra mulher É um vai e vem, é um vem e vai Quando eu saio ela chega, quando eu chego ela sai É um sai e entra, é um entra e sai Se continua desse jeito vou sair não volto mais É um vai e vem, é um vem e vai Quando eu saio ela chega, quando eu chego ela sai É um sai e entra, é um entra e sai Se continua desse jeito vou sair não volto mais É um vai e vem, é um vem e vai Quando eu saio ela chega, quando eu chego ela sai É um sai e entra, é um entra e sai Se continua desse jeito vou sair não volto mais É um vai e vem, é um vem e vai, quando eu saio ela chega, quando eu chego ela sai É um sai e entra, é um entra e sai, se continua desse jeito vou sair e não volto mais Ei, mulher, valeu, que arrocha, não! Ei, só quero ver, chega o senhor do Bonfim e a cachaça, você dobrava de gente Vamos dobrar essa cachaça, vamos arrochar De nós Eu já comi água lá na ponta d'água, já briguei com a mulher e paraícei no céu Agora tenho dinheiro, vou até em Juazeiro, procurar uma menina, vou curtir em Petrolina Já que essa dor não sara, vou voltar lá em Jussara, passa em São Gabriel, pra quem eu tiro o chapéu Vou chegar e descer, não esqueço de você, vou dançar e comer água até o dia amanhecer No carnaval de Japão, vou deixar meu coração, vou me arroz ou dourado, porque sou cabra retado Ganha a merca dourada, procurar uma namorada, vou em morro do chapéu, a terra da vaquejada Como as drogas sim vão chegar em Jacobina, é a cidade do ouro, procurar o meu tesouro Vou voltar pra Holandia, cidade abençoada, vou chegar aqui em Bonfim e a cachaça é dobrada Já que essa dor não sara, vou voltar lá em Jussara, passa em São Gabriel, pra quem eu tiro o chapéu Vou chegar e descer, não esqueço de você, vou dançar e comer água até o dia amanhecer O carnaval de Japão, vou deixar meu coração, vou me arroz ou dourado, porque sou cabra retado Ganha a merca dourada, procurar uma namorada, vou em morro do chapéu, a terra da vaquejada É, trem bom demais O ar está lá em cima, ao chegar em Jacobina, é a cidade do ouro, procurar o meu tesouro Vou voltar pra Holandia, cidade abençoada, vai chegar aqui em Bonfim e a cachaça é dobrada É um prazer enorme nós estarmos aqui mais de uma vez Pra balançar e arrochar com o melhor dança, gente bonita demais, valeu! Ei, paixão! Ei, paixão, simbora balançar! Ou de casa ou de fora Se for a saudade eu mando embora Diga que a felicidade Pousa a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade eu mando embora Chora, viola! Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Opreitou os sonhos meus Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tem de todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Arrocha o amor Ou de casa ou de fora Se for a saudade eu mando embora Diga que a felicidade Pousa a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade eu mando embora Vai, saudade! Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tem de todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Ei, segura! Se for a saudade eu mando embora Diga que a felicidade Pousa a solidão pra fora Vou de casa ou de fora Se for a saudade eu mando embora Se for a saudade eu mando embora Olha, balança! Segura! Eu era uma criança acanhada E eu não sabia nem falar Passava o tempo todo na calçada Ali eu vi você pra mim passar Pela primeira vez dei um sorriso Abriu a porta do meu paraíso Conheci você Você também olhou e sorriu pra mim Nascia-me um grande amor sem fim Nos seus olhos pude ver Amor de criança Não pode acabar Eu tenho esperança De te encontrar Amor de criança Não pode acabar Eu tenho esperança De te encontrar Eu era uma criança animada Depois de tudo que aconteceu Sentava toda tarde na calçada Juntos o amor, você e eu Pela primeira vez Então chorei Você partiu pra longe Eu não sei Onde você está O tempo foi passando E eu cresci Aquele grande amor Não esqueci Preciso te encontrar Amor de criança Amor de criança Amor de criança Não pode acabar Eu tenho esperança De te encontrar Amor de criança Amor de criança Não pode acabar E com segurança Nós vamos se amar Simbora Se ama a galera Que é só alegria Balançar com vocês E arrochar o nó Ei galera Simbora arrochar o nó Vamos balançar Quero convidar o senhor Do bom fim Toda Bahia Todo o Brasil Pra arrochar com o Tony Ju Agora melhor ainda Pela gravadora do sucesso A gravadora Gema Segura Alô meu povo Tony Ju Aqui de novo Chegando mais uma vez Pra balançar com vocês Meu jipe velho Eu vou rodar todo o sertão A capital do feijão Corta muito o areão Vou comer água E vou arrochar o nó Afinar o meu gogó Pra cantar pra multidão Meu jipe velho Não tem freio Nem buzina Mas é pura adrenalina Nem curtir essa emoção Meu jipe velho Ainda roda gasolina E cheio de meninas Parece um furacão Vamos gritar Vamos gritar Vamos dançar Eu quero ver essa galera balançar Vamos zoar Só alegria E na folia eu vou amanhecer o dia Vamos gritar Vamos dançar Eu quero ver essa galera balançar Vamos zoar Só alegria E na folia eu vou amanhecer o dia Vai Entra o mundo de massa Arrochar com essa gente bonita Que curte todos juntos E bora Quero rodar toda a Bahia e o Brasil Com meu jipe no Atanil Arrastando o multidão O motorista nunca perca a direção Pela estrada da vida Respeitando o caminhão Meu motorista tá ficando irresponsável Com o copo descartável Dizendo que é só limão Eu já falei Cuidado com a chumburã Mas contou você não me engana Esse é o baita do pingão Eu já falei Cuidado com a chumburã Mas contou você não me engana Esse é o baita do pingão Vamos gritar Vamos dançar Eu quero ver essa galera balançar Vamos zoar Só alegria E na folia eu vou amanhecer o dia Vamos gritar Vamos dançar Eu quero ver essa galera balançar Vamos zoar Só alegria E na folia eu vou amanhecer o dia Vamos gritar Vamos dançar Eu quero ver essa galera balançar Vamos zoar Só alegria E na folia eu vou amanhecer o dia Vamos gritar, vamos dançar, eu quero ver essa galera balançar Vamos suar, só alegria, e na folia eu vou amanhecer o dia Segura, arrocha, ei galera, chanada, simbora balançando, vamos arrochar o nó Só alegria, eu tô que tô, vamos dançar, um tornejo, toda a galera arrocha Nos tapé, não tem melhor, e todo mundo está arrochando o nó O tá no meu cavalo, eu vou comendo cana, vou com a mulherada, curtir o fim de semana Saio na sexta, volto na segunda-feira, aqui já dança e o que eu gosto é de zoeira Saio na sexta, volto na segunda-feira, aqui já dança e o que eu gosto é de zoeira Eu tô que tô, vamos dançar, um tornejo, toda a galera arrocha Nos tapé, não tem melhor, e todo mundo está arrochando o nó Apaixonado, vou dançar, arrasta-pé, no rodeio de barreiras, comigo vai quem quiser Apaixonado, vou dançar, arrasta-pé, no rodeio de barreiras, comigo vai quem quiser Eu tô que tô, vamos dançar, um tornejo, toda a galera arrocha Arrasta-pé, não tem melhor, e todo mundo está arrochando o nó Vamos beber, afogar essa paixão, vamos agitar o clima, espantar a solidão Eu tô que tô, vamos dançar, um tornejo, toda a galera arrocha Arrasta-pé, não tem melhor, e todo mundo está arrochando o nó Sou nordestino, vou cantar de norte a sul, aqui fica um forte abraço pra quem curte o tornejo Sou nordestino, vou cantar de norte a sul, aqui fica um forte abraço pra quem curte o tornejo Eu tô que tô, vamos dançar, um tornejo, toda a galera arrocha Arrasta-pé, não tem melhor, e todo mundo está arrochando o nó Eu tô que tô, vamos dançar, um tornejo, toda a galera arrocha Arrasta-pé, não tem melhor, e todo mundo está arrochando o nó Eu tô que tô, vamos dançar, um tornejo, toda a galera arrocha Arrasta-pé, não tem melhor, e todo mundo está arrochando o nó Segura! Ei, moçada! Todas as morenas do meu Brasil, todas as morenas e as oelhinhas, um forte abraço do tornejo Se vai, vamos dançar, vamos arrocha Nessa vez a solidão escolheu meu coração, a paixão perdou de jeito, veio feito furacão Que saudade da morena lá nas festas de peão, com seu jeitinho safado ela me deixou no chão Que morena linda, que morena bela, ainda morro apaixonado nos braços essa nonzela Que morena linda, ai que avião, com seu jeitinho safado ela me deixou no chão Que morena linda, que morena bela, ainda morro apaixonado nos braços essa nonzela E morena linda, ai que avião Com seu jeitinho safado, ela me deixou no chão Essa vez a solidão, escolheu meu coração A paixão pegou de jeito, veio feito um furacão Que saudade da morena, lá nas festas de peão Com seu jeitinho safado, ela me deixou no chão Que morena linda, que morena bela Ainda morro apaixonado nos braços dessa donzela Que morena linda, ai que avião Com seu jeitinho safado, ela me deixou no chão Que morena linda, que morena bela Ainda morro apaixonado nos braços dessa donzela Que morena linda, ai que avião Com seu jeitinho safado, ela me deixou no chão Que morena linda, que morena bela E da porra apaixonada nos braços dessa nozela Que morena linda, ai que avião O seu gentil safado ela me deixou no chão Que loirinha linda, que loirinha bela E da porra apaixonada nos braços dessa nozela Que loirinha linda, ai que avião O seu gentil safado ela me deixou no chão Valeu galera! Ei, simbora balançar, vamos arrochar Que é só alegria balançar com vocês, tudo em junho mais uma vez, valeu? Eu quero levar o grito do Senhor do Bonfim pra todo o Brasil E quem sabe pra todo mundo com fé em Deus Simbora balançar, vamos arrochar Segura Foi bom te conhecer, foi bom amar você E agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Estou vivendo por viver Essa vida sem você Você me ensinou a amar, mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz assim comigo não Dói demais esta paixão Amor, amor, se você não voltar Amor, se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, coração Amor, se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, coração Foi bom te conhecer Foi bom amar você E agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom te conhecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você E agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Chora, viola, chora, viola, chora, balança, galera A rocha Estou vivendo por viver Essa vida sem você Você me ensinou a amar, mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz assim comigo não Dói demais esta paixão Amor, se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, coração Amor, se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, coração Foi bom te conhecer Foi bom amar você E agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você E agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você E agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Segura 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 Vai! Ei! Ei! Paixão Paixão E agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Ela chorou Ela chorou Ela chorou Ela chorou, ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perculei E eu a perculei Pra não vê-la chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem E eu vou esperar, pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor, de quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor, a rocha! Ei, galera, um forte abraço pra Rios Produções Trazendo todos de um mais uma vez, em Senhor do Morfim, a rocha levou Ela sentiu saudades, ela me ligou E por telefone ela chorou Ela sentiu saudades, ela quer voltar E por telefone ouvi ela chorar Ela chorou de amor, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor, de quem que ela chorou? Ei, paixão, matadeira é demais Segura Bom demais a rocha com vocês Tô de juro mais uma vez Segura, galera Eu sofrei, mas tô na moda No meu tá que eu acredito Tô com medo que nem só o sucesso me deixou bonito Eu sofrei, mas tô na moda No meu tá que eu acredito Tô com medo que nem só o sucesso me deixou bonito Tem mulher de ouro em mim Achei que eu tenho dinheiro Mas não sou tão rico assim É que eu trabalho o ano inteiro Enquanto você viaja Se divertindo e gastando Eu viajo pra ganhar E me divirto trabalhando Eu sofrei, mas tô na moda No meu tá que eu acredito Tô com medo que nem só o sucesso me deixou bonito Eu sofrei, mas tô na moda No meu tá que eu acredito Tô com medo que nem só o sucesso me deixou bonito Ei, trem bom demais a rocha com essa gente bonita Segura 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 Eu sofrei, mas tô na moda No meu tá que eu acredito Tô com medo que nem só o sucesso me deixou bonito Eu sofrei, mas tô na moda No meu tá que eu acredito Tô com medo que nem só o sucesso me deixou bonito Enquanto você no banco Vive de juros pequeno O meu juros tá no pasto Só engordando e crescendo Tem gente que ri de mim Mas isso não me assusta O gostoso aqui no fim É o meu disco que ele escuta Eu sofrei, mas tô na moda No meu tá que eu acredito Tô com medo que nem só o sucesso me deixou bonito Eu sofrei, mas tô na moda No meu tá que eu acredito Tô com medo que nem só o sucesso me deixou bonito Eu sofrei, mas tô na moda No meu tá que eu acredito Tô com medo que nem só o sucesso me deixou bonito Ei galera, quero agradecer de coração A toda essa gente maravilhosa da mídia Que faz o Tony Júnior Que faz os artistas da Bahia, do Brasil Valeu? Aquele abraço, minha gente Bom demais! Simbora, vamos arrochando Macaco velho, não põe a mão na combuca Não pule em galho seco, não entra em Arapuca Macaco velho, não põe a mão na combuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Macaco velho, não põe a mão na combuca Não pule em galho seco, não entra em Arapuca Macaco velho, não põe a mão na combuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Tá bom demais e vai ficar melhor Sal colorido, tá bonito esse forró E a moçada no balanço agitado Coração apaixonado, hoje não vai ficar só Eu bebo um, não bebo duas, bebo três Malandreiro, espera a vez Pra grudar ela sem dó Eu bebo um, não bebo duas, bebo três Malandreiro, espera a vez Pra grudar ela sem dó Macaco velho, não põe a mão na combuca Não pule em galho seco, não entra em Arapuca Macaco velho, não põe a mão na combuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Macaco velho, não põe a mão na combuca Não pule em galho seco, não entra em Arapuca Macaco velho, não põe a mão na combuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Macaco velho, não põe a mão na combuca Não pule em galho seco, não entra em Arapuca Macaco velho, não põe a mão na combuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Macaco velho, não põe a mão na combuca Não pule em galho seco, não entra em Arapuca Macaco velho, não põe a mão na combuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Tá bom demais e vai ficar melhor Salão colorido, tá bonito esse forró E a moçada no balanço agitado Coração apaixonado, hoje não vai ficar só Eu bebo uma, eu bebo duas, eu bebo três Malandreiro, espera a vez pra grudar ela sem dó Macaco velho, não põe a mão na combuca Não pule em galho seco, não entra em Arapuca Macaco velho, não põe a mão na combuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Macaco velho, não põe a mão na combuca Não pule em galho seco, não entra em Arapuca Macaco velho, não põe a mão na combuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca O pulo e o galho seco não entra em Arapuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa depois de um beijo na nuca Simbora rocha e a velha Bota lenha na fogueira, não deixe o fogo apagar Deixe a poeira subir com o suor se misturar Fala só com medo sorpo, tem cerveja no gogó Enquanto a sofona geme eu vou arrochando nó Arrochando nó, eu vou arrochando nó Na cintura da morena enrolada igual se for Arrochando nó, eu vou arrochando nó E nesse remexe, mexe e é suor virando pó Arrochando nó, eu vou arrochando nó Na cintura da morena enrolada igual se for Arrochando nó, eu vou arrochando nó E nesse remexe, mexe e é suor virando pó Mete o dedo, sofoneiro, forra não pode parar Água mola e pedra brilha vai batendo até furar Do jeito que a coisa vai, hoje eu não durmo só Enquanto a sofona geme eu vou arrochando o nó Arrochando o nó, eu vou arrochando o nó Na cintura da morena enrolada igual se pó Arrochando o nó, eu vou arrochando o nó E nesse remexe, mexe, é suor virando pó Arrochando o nó, eu vou arrochando o nó Na cintura da morena enrolada igual se pó Arrochando o nó, eu vou arrochando o nó E nesse remexe, mexe, é suor virando pó Arrochando o nó, eu vou arrochando o nó Na cintura da morena enrolada igual se pó Arrochando o nó, eu vou arrochando o nó E nesse remexe, mexe, é suor virando pó E desse remexe, mexe, é suave, andando pó Ei, galera, chamada do senhor do bom fim Simbora balançar, você que tem o coração seguindo Vamos arrochar o cantor mesmo, só alegria É, trem bom demais, é saudade Arrocha, galera Eu sou cigano e levo a vida cantando Minha vida é viajar Por onde passo com a cigana na garupa Vou gritando, pa, upa e paro pra descansar Vai uma barraca lá na beira da cascada Tem uma rede lá na mata e começa a balançar Oh, ciganinho Vamos viver viajando Oh, minha linda cigana Eu sei que tu ama esse valente cigano De ouro ei De ouro ei De ouro ei, de ouro ei De ouro ei, de ouro ei De ouro ei, de ouro ei Ei, saudade, meu apaguei Em minha viagem trago na minha bagagem Muitas coisas pra vender Carrego o ouro e o papagaio loiro Fala muito e sabe ler Vendendo troco, trocando cada mão Mas só esse coração pra ninguém posso vender Você ganhou Você sempre vem do sorte Vamos andando, vamos se retirando Até na hora da morte Que olhei Que olhei Vai! Que olhei Que olhei, olhei, olhei Que olhei, olhei, olhei Vai! Ei, galera! Na você que tem o seu pitido de estimação Deixa o cachorro da vizinha morder não, viu gente? Segura! Minha vizinha tem um cachorro que se chama Totó Ele vem aqui pra casa pra brincar com meu pintinho O cachorro da vizinha vive querendo morder A cabeça do pintinho eu não sei o que fazer Meu pintinho é pequeno, milhudinho, arrepiado Mas quando vê o Totó fica todo assanhado Eu já disse que não gosto de ver o Totó correndo Quebrando cadeia e mesa atrás de um pintinho pequeno Bote o Totó pra fora, deixa o meu pintinho entrar O bichinho tá com frio pra danar Bote o Totó pra fora, desse jeito eu não aguento Quero ver o Totó fora e o meu pintinho pra ter Bote o Totó pra fora, deixa o meu pintinho entrar O bichinho tá com frio pra danar Bote o Totó pra fora, desse jeito eu não aguento Quero ver o Totó fora e o meu pintinho pra ter Ei galera, bora balançar, vamos arrochar o nó Dois pra lá e dois pra cá, sua alegria! Minha vizinha tem cachorro que se chama Totó Ele vem aqui pra casa pra brincar com o meu pintinho O cachorro da vizinha que me querendo morder A cabeça do pintinho eu não sei o que fazer Meu pintinho é pequeno, milhudinho, arrepiado Mas quando vê o Totó fica todo assanhado Eu já disse que não gosto de ver o Totó correndo Quebrando cadeia e mesa atrás de um pintinho pequeno Bote o Totó pra fora, deixa o meu pintinho entrar Bichinho tá com frio pra danar Bote o Totó pra fora, desse jeito eu não aguento Quero ver o Totó pra fora e o meu pintinho pra ter Bote o Totó pra fora, deixa o meu pintinho entrar Bichinho tá com frio pra danar Bote o Totó pra fora, desse jeito eu não aguento Quero ver o Totó pra fora e o meu pintinho pra ter Bote o Totó pra fora, deixa o meu pintinho entrar O bichinho tá com frio pra danar Bote o Totó pra fora, desse jeito eu não aguento Quero ver o Totó pra fora e o meu pintinho pra ter Bote o totó pra fora, deixe o meu pintinho entrar O bichinho tá com frio, pra danar Bote o totó pra fora, desse jeito não aguento Quero ver o totó pra fora e o meu pintinho pra ver Simbora Rocha, Runa! Ei, paixões, vamos lançar aqui a Morrocha Nessa festa bonita aqui de Senhor do Movinho Segura! Uh! A Rocha! Na grandeza desse amor, vou vivendo de ilusão Na beleza de uma flor, machuquei meu coração Tinha espinhas de você, não dá mais pra te esquecer O que no meu coração só dá você Ei, saudade, arrocha o nó, galera! Uh! Na verdade eu te amei, dessa vez só pra valer Mas você não quis saber, só quis me fazer sofrer E agora estou sozinho, precisando de você Vem trazer o seu calor, por favor vem me aquecer O que no meu coração só dá você Uh! Segura! Hey! Bom demais! Uh! Na verdade eu te amei, dessa vez foi pra valer Mas você não quis saber, só quis me fazer sofrer E agora estou sozinho, precisando de você Vem trazer o seu calor, por favor vem me aquecer Porque no meu coração só dá você Porque no meu coração só dá você Porque no meu coração só dá você Ei galera, um forte abraço a você Que veio lá de Juazeiro, Petroína, valeu! Você que veio de Ferro, de Santana, Salvador, Vitória da Conquista De toda Bahia e todo Brasil, curtiram todos juntos Um forte abraço Ah, meu amor não vá Viver sem você eu sei que não vou adentrar Se não te fiz feliz A culpa é minha eu sei que posso melhorar Eu te peço por favor Mais uma chance eu preciso te provar Aqui, aqui dentro de mim Ainda existe amor sincero pra te dar Vem amor nos braços meus Vem amor sou todo seu Falar de amor é fácil Transbordando de amor O meu coração sem você já está quase parando Vem amor pros braços meus Vem amor sou todo seu Falar de amor Falar de amor é fácil quando a gente está amando Vem sentir o meu calor Transbordando de amor Transbordando de amor O meu coração sem você já está quase parando Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Fazer um forte abraço Eu sei que não vou aguentar Se não te fiz feliz A culpa é minha eu sei que posso melhorar Eu te peço por favor Mais uma chance eu preciso te provar Que, aqui dentro de mim, ainda existe amor sincero pra te dar Vem amor pros braços meus, vem amor sou todo seu Falar de amor é fácil quando a gente está amando Vem sentir o meu calor, transbordando de amor O meu coração sem você já está quase parando Vem amor pros braços meus, vem amor sou todo seu Falar de amor é fácil quando a gente está amando Vem sentir o meu calor, transbordando de amor O meu coração sem você já está quase parando Ei galera, achou nada lá em barreiras? Vamos a rocha do nó Segura! Eita gente bonita de Luiz Eduardo Enfim, toda essa gente maravilhosa que está aí arrochando Se vai dançar! Ei galera, essa é pra quem tá achonado dançar bem juntinho aí Arrochando com jeitinho aí com todo juro É mais um dia sem te ver E eu aqui, louco de amor por você Por que você não vem, por que você não vem, por que não vem me ver Sinto sua falta a cada momento E essa saudade queimando por dentro? Acende o meu coração, você não vem, por que você não vem, por quê Ricardo? Pois você é o grande amor que eu sempre quis É mais um dia sem te ver Que eu aqui, louco de amor por você Por que você não vem? Por que não vem me ver? Sinto sua falta a cada momento E essa saudade queimando por dentro Acende o desejo, o fogo da paixão Devo a chave do meu coração Por que não vem me ver? Te entrega essa paixão Tá na cara que você ainda me ama E dê uma chance, amor Pra te fazer feliz Pois você é o grande amor que eu sempre quis Por que não vem me ver? Por que não vem me ver? Te entrega essa paixão Tá na cara que você ainda me ama E dê uma chance, amor Pra te fazer feliz Pois você é o grande amor que eu sempre quis Pois você é o grande amor que eu sempre quis Pois você é o grande amor que eu sempre quis Pois você é o grande amor que eu sempre quis Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você que canto É por você que canto Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que canto Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto 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 Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que canto Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto É por você que canto É por você que canto